Deixa eu te fazer uma pergunta, hein? Olha só, algum aparelho eletrônico ou até mesmo um eletrodoméstico seu já quebrou? Tenho certeza que sim, né? Às vezes um micro-ondas, uma televisão, um secador de cabelo, enfim. Na hora você fica pensando o que vale mais a pena, né? Vou lá, compro um novo na loja ou então conserto esse velho que teve algum tipo de problema. Todo mundo fica na dúvida e não sabe o que realmente aí fica valendo mais a pena na hora de fazer as contas. Por isso, o Na Ponta do Lápis de hoje vai tirar essa dúvida nossa, claro, para a gente descobrir o que é mais vantajoso nessa hora. Acompanhe comigo. Ter os celulares de volta foi um verdadeiro alívio para a Eline. Os dois aparelhos da vendedora quebraram e ao escolher o que fazer com eles, ela nem precisou pensar duas vezes. Mandou direto para o conserto. Um eu uso para o trabalho e o outro o pessoal. E eu acabei quebrando os dois porque eu sou muito desastrada. E compensa muito porque dois novos desse ia sair em média uns 5 mil reais. E para consertar eu gastei no máximo 1.500. Tipo, foi muito mais em conta e o serviço é super garantido. Essa é uma medida mais econômica que vem se tornando preferência para muitas pessoas. Que igual a ela, além de facilidade, buscam economia. E a tendência de consertar ao invés de comprar é tão grande que vem aumentando a demanda das lojas do setor. Essa aqui, por exemplo, precisou até mudar de endereço para conseguir atender mais clientes. Por dia, Anderson recebe de 5 a 15 celulares para reparo. E olha, os problemas encontrados são bem mais comuns do que imaginamos. Antes, no celular, a bateria durava o tempo inteiro do celular. O tempo de vida inteiro do celular. Hoje, as baterias estão durando menos. O que não falta na loja de seu Roberto também é trabalho. Por aqui, ele faz todo tipo de conserto. O maior aparelho que eu arrumo é o tanquinho. Depois vem o micro-ondas, ventiladores, ferro de passar roupa, chapinha. Essas coisas assim. Digamos que um aparelho de 100 reais, hoje você reparando ele gastando 30, 35 reais, dá mais ou menos um terço do valor do aparelho. Eu acho que é uma economia que faz bem ao bolso do cliente. E quem não o abandona é o amigo e cliente fiel, o seu Osvaldo, que há dois anos traz os aparelhos aqui para ele dar aquela olhadinha. É só aparecer qualquer problema, traz para ele, ele já resolve de imediato. Ele está sempre pronto para nos servir. E de forma muito agradável, muito consciente. É, vale bastante a pena. Se custar até uns 30% do valor do aparelho, acaba valendo mais a pena fazer o reparo. Então, se custar até uns 30% do valor do aparelho.